Vai, joga essa bunda em câmera lente Faz, dá aquele jeitinho que me atenta Se tu quer brincar com fogo Hoje tua cama incendeia um beck E um copão de whisky ativa o modo malvado Vai, joga essa bunda em câmera lente Faz, dá aquele jeitinho que me atenta Se tu quer brincar com fogo Hoje tua cama incendeia um beck E um copão de whisky ativa o modo malvado Vai, joga essa bunda em câmera lente Faz, dá aquele jeitinho que me atenta Se tu quer brincar com fogo Hoje tua cama incendeia um beck E um copão de whisky ativa o modo malvado Já é de ler nossas noites de sexta-feira É dia de lovezinho com minha morena De bate e pronto já aciona o cinco letra E reservo uma suite daquelas que é cinco estrelas Eu sou maloqueiro, não bebo, só dou uns tragos Ela é patricinha e curti um Royal Salud Mas quando eu tô com ela é fogo no baseado E desce gelo de coco, whisky e Red Bull A hidro virou sauna, já embaçou toda janela Ela tranquila e calma, já sabe o que te espera Um brinde meu bem que nossa noite vai ser bela E pra apertar o play é só botar fogo na vela Porque na arte de bolar ela tá mestre E quando eu bolo a minha gata rebola Só que nesse assunto nem me referi ao beck É que a bunda dela desce quando sobe e amarola Então vai, joga essa bunda em câmera lenta E faz daquele jeitinho que me aterra Se tu quer brincar com fogo, hoje tua cama incendeia um beck E um copão de whisky ativa o modo malvadeiro E vai, joga essa bunda em câmera lenta E faz daquele jeitinho que me aterra Se tu quer brincar com fogo, hoje tua cama incendeia um beck E um copão de whisky ativa o modo malvadeiro E vai...